Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, neste vídeo aqui nós vamos ficar aqui no nosso Sistema Solar mesmo, porque é um vídeo que eu venho comentando em alguns outros vídeos aqui do canal sobre investigar aqui o nosso Sistema Solar em busca de algum planeta existente, próximo ou até mesmo aqui nas redondezas, sem estar orbitando uma estrela, aqueles planetas errantes, que são planetas que estão vagando pelo universo e não possuem uma estrela hospedeira. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, então, vamos lá! Bom, primeiramente, vamos compreender um pouquinho aqui alguns termos, tá? Então, assim, nós vamos observar primeiramente se aqui no nosso Sistema Solar nós encontramos um corpo celeste diferenciado que possa ainda não ter sido detectado, como, por exemplo, um planeta a mais, quem sabe, né? O famoso planeta 9. Em astronomia, pessoal, um corpo celeste significa qualquer entidade física existente no espaço sideral. Então, nós vamos investigar neste perímetro aqui, olha só, aqui está a formação do nosso Sistema Solar, tá? Ali no centro estão os planetas interiores, os planetas telúricos, né? Os planetas sólidos. E aqui, na faixa mais exterior, estão os planetas gasosos, aqueles planetas de grandes dimensões que são compostos principalmente por gás, hidrogênio, hélio e metano, e que possuem um pequeno núcleo sólido rochoso no seu interior. Então, assim, aqui pelo nosso Sistema Solar, colocando as nomenclaturas aqui nos elementos cósmicos, o planeta mais distante aqui que temos é Netuno, logo após o planeta anão ali, Plutão, Urano, Saturno, Júpiter, mais aqui no interior, né? Ele é que é o primeiro ali na ordem de dentro para fora dos planetas gasosos, e aqui, mais ao interior, estão os planetas telúricos, os planetas sólidos, que são compostos por rochas, né? Assim como a nossa Terra, que no caso aqui está Marte, a nossa Terra ali, Mercúrio e Vênus. Bom, para ajudar um pouquinho aqui nesta caçada nossa, vamos colocar aqui os marcadores de elementos cósmicos que nós temos aqui no Space Engine. Então, olha só a quantidade de elementos cósmicos aqui que nós temos mapeados aqui pelo Space Engine, tá? Que ficam aqui em torno do nosso Sistema Solar. E o que eu estou buscando neste vídeo, pessoal? Olha só como o Space Engine já detectou alguns elementos que estão completamente fora das órbitas interiores. Reparem estes pontos ao extremo aqui, olha só isso. Então, assim, reparem que nós temos vários objetos diferentes aqui em órbitas excêntricas, né? E nós vamos investigá-los. Olhem só isso. Diversos asteroides diferenciados aqui, tá? Então, assim, pessoal, o nosso Sistema Solar como um todo, vamos distanciando dele. Olha só isso, cara! Como tem elementos distantes aqui do nosso Sistema Solar. Olha só, observando aqui as órbitas, temos alguns elementos. Olha só isso, esse grande cometa, né? O 1577, temos também aqui esse grande cometa de 1831. Esse que é o C, 1831A1. Olhem só isso, que interessante! Lá embaixo, também, nós temos um outro elemento lá. Bom, mas vamos neste elemento aqui, olha só. Eu acredito que ele seja um dos elementos mais distantes aqui, que podemos observar neste ponto, tá? Vamos indo até ele em uma perspectiva lá com o nosso Sistema Solar de fundo. Então, olha só, eu estou me aproximando. Este cometa aqui, pessoal, ele... Que engraçado, cara! O Space Engine não mostra aqui em detalhes a órbita dele. Mas vamos lá, olha só. E aqui, temos um cometa, tá? Aliás, um asteroide, né, ele está classificado pelo Space Engine na categoria de asteroide. Ele que tem um diâmetro de 19 quilômetros. Bem grande! E a distância aqui, em relação ao nosso Sistema Solar, a gente está a uma distância de 925 unidades astronômicas. Olhem só isso. Equivale a 900 vezes a distância entre a nossa Terra e o Sol. Então, assim, pessoal, é a probabilidade de encontrarmos elementos distantes aqui em relação ao nosso Sistema Solar. São grandes pelo próprio Space Engine aqui, vocês estão vendo. Vamos observar o posicionamento aqui deste asteroide em relação ao nosso Sistema Solar. Vamos ver. Olhem só isso. Então, ele está neste ponto aqui. E ele em relação aqui a estrelas próximas. Nossa, está dando até uma bugada aqui no Space Engine. E temos alguns elementos próximos aqui, hein. Mas vamos voltando nele. Eu achei curioso isso daqui. Calma aí. Temos aqui também, pessoal, um outro elemento aqui que está bem distante. Esse grande cometa 1577. Vamos até ele rapidinho aqui. Porque ele está mais distante ainda do nosso Sistema Solar. Talvez este seja um dos elementos cósmicos mais distantes aqui em relação ao nosso Sol. Olha, o grande cometa de 1577. Algumas informações. É um objeto real, que é o C1577V1. Então, olha só, aqui em relação ao nosso Sol, vamos posicionando aqui, olha só. Lá está o nosso Sistema Solar. Deixa eu tirar aqui os marcadores. Beleza. Deixa eu tirar também as órbitas. Então, olha só, lá no marcador está o nosso Sol. E a distância aqui que nós estamos são 1.156 unidades astronômicas. Olha, aqui é uma distância tão grande, pessoal, que praticamente o nosso Sol fica como se fosse uma das estrelas que nós observamos distantes pelo nosso céu noturno. Então, olha só que curioso. Este é um dos elementos cósmicos mais distantes aqui do nosso Sistema Solar. Em detalhes, para quem quiser pesquisar sobre este cometa, a nomenclatura dele, o grande cometa de 1577, ele leva este código astronômico de C barra 1577V1. Quem quiser pesquisar, fique à vontade. Mas olhem só isso, cara. Realmente estamos aqui muito, mas muito distantes do nosso Sol. Vamos pousar em um ponto dele aqui. Vamos lá. E pousamos. Uau! Está dando umas tremidas, cara. Será que está tendo uns abalos sísmicos aqui? Olhem só isso, cara. E lá está o nosso Sol, colocando aqui os marcadores. Nossa, ele nem chega a marcar o nosso Sol. E está aqui, um dos elementos mais distantes aqui do nosso Sistema Solar. Mas... Vamos lá. Estamos observando alguns elementos aqui, certo? Deixa eu voltar aqui as órbitas. Vamos voltando aqui para o nosso Sistema Solar. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Até esse ponto aqui foi para nós observarmos um pouquinho os elementos mais distantes aqui em relação ao nosso Sol. Agora, nós vamos ver entre as estrelas próximas. A estrela mais próxima que nós temos aqui em relação ao nosso Sistema Solar é a Alfa Centauri. Então, vamos lá. Para ajudar aqui a gente um pouquinho, vamos colocar a orientação lá em relação à Alfa Centauri. Então, vamos colocar aqui no nosso localizador a Alfa Centauri. Deixa eu localizar ela próxima aqui mesmo. Calma aí. Então, vamos lá. Aqui o nosso Sol. E a estrela mais próxima aqui. Olha ali. Aqui, Alfa Centauri. Então, vamos lá. Nesta perspectiva, para vocês terem noção, olha só. Colocando aqui os marcadores. Alfa Centauri está a 4 anos-luz de distância aqui do nosso Sol. São 4,37 anos-luz de distância. Olha só isso. Então, aqui está. Em um ponto, nosso Sol. E no outro aqui, Alfa Centauri. Nós vamos investigar esta área aqui, se nós encontramos algum elemento suspeito. Então, vamos voltando aqui no mapa do Space Engine. Então, bora lá. Olha só isso, pessoal. Lá o nosso Sol, ali, Alfa Centauri. E, olha só. Ali, a estrela Bernard, né? A Gliese 699. Uma anã vermelha lá na ponta. O Ross 154. Vamos ver. Vamos ver. Opa, olha só. Temos aqui, próxima Centauri também. Vamos colocando a perspectiva lá em relação ao nosso Sol. Estão vendo estes elementos próximos aqui? Olha só. Estrela Bernard. Gliese 725. A Sirius. É, realmente, eu estou observando aqui pelo Space Engine, pessoal. A Gliese 411, com um planeta. E temos aqui a Gliese 406, com dois planetas. Está a 7 anos-luz de distância. A Bernard. A Bernard. Opa, e olha só. Apareceu um elemento aqui. Tem um elemento bem discreto, perdido aqui. Olhem só isso, estão vendo? Aqui, nesse isso. A Gliese 406. Olha, ela está escondida ali, pessoal. Que interessante. Vamos até ela aqui. Ela está bem próxima do nosso Sol, tá? É um objeto real, que é o Wolf 359 ou Gliese 406. Ela tem dois planetas. Vamos lá. Vamos investigá-la aqui. Olha só. Vamos colocar uma perspectiva em relação ao nosso Sol. E por se tratar aqui, né? Eu acredito que seja uma anã vermelha aqui. Olha só. Lá está o nosso Sol, uma distância de 7 anos-luz. E aqui temos este sistema que estava escondido, cara. Por se tratar de uma anã vermelha, né? É um pouquinho difícil a sua detecção. E temos dois planetas em órbita. Que é o Wolf 359c. E o Wolf 359b. Olhem só isso. E está bem próximo aqui do nosso Sol. Mas não trata-se de um daqueles planemos, né? Então, bora lá. Vamos tentar agora encontrar, literalmente, um planemo, tá? Aqui próximo do sistema. Vamos voltando aqui no mapa. Aqui a nossa terra. Nosso sistema solar. Vamos lá. Será que a gente encontra algum planemo próximo aqui? Vamos ver. Temos diversos planetas aqui. E a Ros 128. Estou querendo encontrar um planemo que... É um daqueles planetas errantes. Uau, olha só. Temos um sistema bem curioso aqui também. Calma aí. Vamos até ele. Aqui trata-se de uma... Anã vermelha, tá? Tem seis planetas. Está bem próximo do nosso Sol. Olha só como ela é bem escondida, pessoal. É a estrela RS 8496, tá? A nomenclatura dela está aí na tela. Mas não é isso que eu estava querendo ver. É esse detalhe aqui. Olha, aqui. E tem o planemo. Encontramos. Será que esse é o planemo mais próximo aqui da nossa Terra? Demorou, mas encontramos. Então, a gente tem... Nós temos um planeta perdido aqui próximo da nossa Terra. É esse aqui, pessoal. Para ajudar na nossa orientação, vamos lá marcar o nosso Sol novamente. E lá está o nosso Sol. Nós estamos a uma distância aqui de 15 anos-luz, tá? Lá da nossa Terra. E esse aqui, eu acredito que seja um dos planemos mais próximos. Quem sabe? Olha, ele está aqui. Ele está bem escondido. Para ajudar na visibilidade, deixa eu aumentar no máximo aqui a nossa exposição. E olha que legal! É um planemo aqui. Ele trata-se de um gigante gasoso. Reparem que ele tem anéis. Olha só que incrível! Deixa eu colocar os marcadores aqui na tela. Coloquei marcadores detalhados aqui. Então, olha só, pessoal, como esconde e como as ferramentas aqui do Space Engine ajudam. Olha só quantos detalhes tem escondidos aqui nesse sistema. Olha só isso! Então, é um planemo, tá? E todos estes marcadores que vocês estão vendo são luas, né? São asteroides que estão em órbita deste planeta errante. Olha só, ele está aqui. E temos alguns pequenos asteroides aqui em órbita. Olha só isso! Este D3 aqui, estão vendo? Deixa eu ir me aproximando dele aqui. Olha só! Então, aqui temos um asteroide, né? Que ele está orbitando lá o planemo. Incrível! E olha só, pessoal, que curioso! O Space Engine está colocando uma marcação lá no horizonte. Ah, é o nosso sol. Nosso sol está lá no horizonte. Então, olha só, lá naquele ponto está o nosso sol e aqui este planemo. Vamos observar um pouquinho como é este sistema aqui, colocando a perspectiva de tamanho aqui do Space Engine. Olha, olha, pessoal! E olha a surpresa! Ele trata-se de um... Não é um planeta gasoso, cara! É uma super-terra! Cara, olha só isso! Então, é um planeta rochoso mesmo, e ele tem estas luas aqui em órbita. Cara, que incrível! É, muitos mistérios, hein, pessoal! Bom, vamos colocar a perspectiva lá em relação à nossa Terra novamente. Olha só, a nossa Terra está lá naquele ponto. E aqui, este planemo, eu acredito que ele seja... Vamos colocar o planeta errante mais próximo aqui da Terra, cara! Incrível, hein? Lá o nosso sol. Vamos voltando aqui para o nosso sol. Com a exposição no máximo, assim mesmo, vamos voltando até lá e vamos observar, quem sabe nós encontramos algo próximo ali do nosso sol com a exposição automática no máximo, sim. Olha só, aqui está o nosso sol, tá? Incrível! E fica muito bonita, né? A visão da nossa Via Láctea com a exposição ao máximo, assim. Olha só, que incrível! Saindo aqui do nosso sol agora. Vamos dar uma explorada de leve aqui aos arredores. Muito bonito o Space Engine, né? Com a exposição ligada ao máximo. Olha, fica uma obra de arte. Vamos dar uma explorada aqui para alguns pontos aqui da nossa Via Láctea, tá? Incrível! Lá a nebulosa Karina. Vamos até ela. Então, explorando as redondezas aqui próximas, né? da porção da nossa Via Láctea. Tudo isso está espalhado lá pelo espaço. Olha só, cada nebulosa também diferenciada, não? Olha que legal essa nebulosa, hein? Olha que louca essa imagem! Lá de fundo está a nebulosa Karina e aqui essa outra nebulosa é a RN8496 do tipo difusa. E olha só o efeito que legal que ficou aqui dela, né? Em relação à nebulosa Karina. E mais aqui a porção interior aqui da nossa Via Láctea. Então, pessoal, demos uma explorada, portanto, nos arredores ali do nosso Sistema Solar encontramos o asteroide mais distante, né? O corpo celeste mais distante em relação ao nosso Sol e encontramos um planemo a 15 anos-luz de distância. Bom, até o momento, estes são os objetos, tá? Para quem tem dúvida, o Space Engine vai atualizando o catálogo astronômico dele conforme as descobertas dos cientistas e dos astrônomos, tá? Então, conforme cada objeto vai sendo descoberto, ele vai atualizando e este objeto vai entrando aqui no catálogo de objetos astronômicos do simulador. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, portanto, eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!